O Pedro é um representante dos nossos projetos sociais, hoje a gente tem um representante do Projeto URB e um representante do Projeto URB, então agora eu vou passar a palavra para eles, daqui a pouco eu tenho outros recados, então por favor, vem aqui. Alô, Pedro, pode chegar aqui, o Pedro é um representante do Projeto URB e a gente tem uma salva de palmas para ele. Tranquilo, Pedro. Tranquilo? Tranquilo. Tá bom aí para todos? Tá. Boa tarde a todos. Eu sou o Pedro Rosengalio Batista, tenho 17 anos, sou autista, mas gosto muito de abraçar e beijar. A minha vida se dividiu em antes e depois na oficina os mesmos. Como menestrel, eu aprendi o que é superalimente com alegria todo dia. Tenho os amigos que nunca tive antes e posso ser quem eu sou. Um, cantar o que eu quero, mais ou menos, quando já me deixa e ainda fazer sucesso. Gostaria de deixar um recado importante sobre deficiência. Um, não se bate no deficiente físico ou mental. Dois, não se humilha deficiente físico ou mental. Três, não se trata com agressividade deficiente físico ou mental. Quatro, não se perde a paciência com deficiente físico ou mental. Cinco, por deficiência físico ou mental, podemos considerar todos que aqui expira, pois com quem é perfeito. Por isso, a tolerância é fundamental. Todos podem ser muito felizes, como vocês verão nas festas do festival, mas isso começa hoje. É um recado especial para os pais. Você ficará por nós o ano inteiro. Agora é o momento que nós retribuímos, cantando e dançando para vocês. Essa é a nossa gratidão. Em nome de todos os menestréis, deixo um obrigado mais que especial a Ellen Klein e ao Pedro Montenegro, nossos queridos. E também a todos da equipe de monitores, a nossa gratidão pela paciência conosco. Declaro aberto o terceiro festival dos projetos sociais dos seus menestréis. E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma